Guga, só para a gente encerrar aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão para o dólar. Você acha que esse ciclo de baixa deve se manter aí com a elevação da Selic? Como que você vê o potencial para a gente chegar abaixo da casa dos R$5? Ao meu ver, o potencial é alto. Obviamente que no curto prazo, até se o pessoal puder compartilhar minha tela, a gente vai ter movimentos pontuais. Eu consigo mostrar para vocês aqui tanto o dólar quanto o índice, principalmente para as pessoas tangibilizarem melhor o que a gente pode esperar para o dia de hoje. Mas, ao meu ver, os movimentos são pontuais. O dólar já perdeu uma força de movimentação de alta um pouco mais intensa. Consegue compartilhar? Aê, maravilha. Legal, obrigado, gente. O que eu estou enxergando aqui é que as expectativas eram que o dólar ficasse na casa de R$5,30, para o final de 2021? O que eu enxergo no movimento de curto prazo é que a gente tem espaço para o dólar trabalhar entre R$5,12, a, no máximo, R$5,20. Mas, ao meu ver, a tendência é continuar o movimento de baixa com o aumento da taxa de juros. Então, a gente tem até mais uma aceleração, o improvável é que a gente tenha uma aceleração na queda e o dólar podendo ir buscar a região de R$4,50. Então, hoje, o que eu faço? Estou olhando os ciclos de alta, esses micro ciclos de alta intradiares serem encerrados para realizar uma nova posição, montar novamente a posição de venda de dólar, ou red, enfim, dependendo de qual é a cabeça, qual é a estratégia, qual é o momento, me posicionando, acreditando que a tendência de baixa do dólar ainda não terminou. Então, acompanhe os movimentos de intensidade de baixa. Obviamente que, desde o dia 4 de junho, o movimento não consegue ampliar a queda, ou seja, a gente vai se aproximando ali da casa dos R$5,05, da casa dos R$5,00. O dólar não tem tanta intensidade ali no fluxo de venda. Então, vou zerando minhas posições, deixo o dólar reagir, deixo o dólar subir um pouco, monto de novo minha posição e, assim, eu vou tateando o mercado. Felipe, eu acho que, assim, apesar de ter uma visão e uma opinião de que o dólar pode ir para R$4,50, eu tenho que ter estratégia para me posicionar nesse movimento. Não dá para simplesmente, ah, é R$4,50, essa é a minha opinião e ponto final. Não, tem que ter estratégia para poder ir entrando e saindo caso ele não venha a se desenvolver em direção ao que eu estou acreditando. que dá para o tr bachelor. Então, eu vou para a minha opinião e eu vou testa-la.